Música Cerca de 50 prefeitos tucantinenses estiveram presentes em Brasília no último encontro do ano de 2009 na capital federal. O evento, organizado pela Confederação Nacional dos Municípios, contou com a presença de quase 5 mil líderes municipais de todo o Brasil. A marcha tem como objetivo pressionar o Congresso Nacional a aprovar o projeto de lei complementar que flexibiliza a lei de responsabilidade fiscal. O projeto ajudará os municípios a enfrentar a queda em suas receitas causadas pela isenção de impostos concedidas pelo governo federal para tirar o país da crise. Por outro lado, também está na pauta dos prefeitos a pressão para a votação do projeto de lei que regulamenta a PEC 29, também chamada de Emenda da Saúde, que determina que o repasse da União seja fixado num percentual para ser aplicado todos os anos. O presidente da Associação Tocantinense dos Municípios, Valtenes Lino, acredita na aprovação do projeto pelos congressistas. Esse projeto do Sérgio Borges com certeza será aprovado e nós estamos fazendo a última marcha e os parlamentares viram o sofrimento dos municípios, principalmente os municípios que não têm renda própria, que vivem de transferência da União, quando diminui não podem demitir seus servidores. Aquele parlamentar que não votar de acordo com a orientação das associações de municípios, o ano que vem vai ter dificuldade, vai ter que conversar com os prefeitos, com os vereadores, com a base que elege esses parlamentares para a Vila Brasília. O senador João Ribeiro sempre trabalhando, é um senador municipalista, trabalhando em defesa dos municípios, é relator setorial na área de educação, esporte, ciência, tecnologia, é coordenador da bancada também, que analisa o seu faz do trabalho do senador João Ribeiro aqui no Congresso em prol do Tocantins. Olha, em nome dos prefeitos do Tocantins, eu quero agradecer o grande trabalho que o senador João Ribeiro tem feito para o nosso estado do Tocantins. Eu quero dizer a vocês que é tão grande o trabalho que o senador tem feito, independentemente de cor partidária, eles têm feito um trabalho tão grande que eu já conversando com todos os presidentes de associações de todos os estados do Brasil, eles falaram que queria que o Brasil tivesse pelo menos uns quatro João Ribeiro, que o Brasil seria outro. Música 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 Música